A entrada é tudo, aí eu vou ligar o copo da mesa O pranjo jogado, beleza? Pra quando eu for jogar na mesa Já tem nada mais do meu irmão Como é que é a mesa? Você quer isso, Maianinho? Facilidade, indêncio Esse é oco Quando a gente assiste o Maianinho A gente parece que é fácil jogar Salve, salve galera do canal Então galera, tem minha nova página Aí no Facebook E no Instagram, Júnior Snoker Vai lá, segue lá, é bem fácil Tá na descrição, é só clicar Beleza galera, que não é inscrito no canal É bem fácil, tá passando no seu canto direito Como se inscreve no canal, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho E você vai estar recebendo todo o vídeo aí Gratuitamente Galera, pra você que perdeu o primeiro vídeo Dessa série, clica aqui em cima No seu canto direito, no card Você já vai diretamente para o vídeo Beleza galera, segue o vídeo aí pra vocês E aí Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí Obrigado. 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 Para você entender melhor Eu voltei a jogada Antes que a bola branca chegasse na bola verde Ela caiu Então como a bola branca pegou lá E pegou duas tabelas aqui E pegou na bola 13 Eles decidiram voltar outra partida Mas se a bola branca não pega nenhuma bola Ele já perdia direto Porque seria uma cega A partida não valeu Voltou a parada Voltou a parada Voltou a parada A bola não valeu E aí galera Caiu a live aqui Vai cá Voltei Vou de volta aqui Beleza? Vou fazer uma saída aqui galera Saiu aqui E aí polaquinho 10 quilos em 3 meses 10 quilos em 3 meses O branco está olhando e está pensando Aqui não vai ter jeito não Vai com uma filha aqui 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 O que é que a gente já falou que o senhor encontrou amanhã? O que é isso? A gente já foi descolando, não deu conta Não, a internet não é ruim, galera Já voltei de novo Joga aproveitando a narração que vai aí não Esse carro aqui é muito ruim, né? Agora a gente vai bater Mas a gente vai tentar pensar em isso Vem com nós Você vai pensar em você O Branco pegou por fora, o Branco foi 50 por fora com o nosso amigo lá e ele falou o Branco pegou por fora com o Branco. Os meus por dentro e o meu cara é. Os homens da meia noite não venham bebendo. Silas, um grande abraço ao Marcos Filipe, não é nóis Silas, Gabriel Henrique, tamo junto, grande abraço ao Marcos Filipe do Santos, meu primo Eli, e Eli Isaac, um grande abraço ao Marcos Filipe do Santos Silas, um grande abraço ao Marcos Filipe do Santos, meu primo Eli, e 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 Eli, Silas, um grande abraço ao Marcos Filipe do Santos, meu primo Eli, e 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 Eli O que é que é isso, o branco? O que é que é isso, o branco? O que é que é isso, o branco? Essa daí parece que eu escutaria com o branco, e fez dois gols aqui. Gabriel Torre, um grande abraço, dois sandanas, dois sandanas, dois sandanas, e vai, 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 um grande abraço pra toda a galera do final do Marquinhos. O que é que é isso? O baianista piora a ver se vai acabar quebrando uma onda dessa. E parece que vai ser na linha séria do baianista de Maracos, galera. O baianista de Maracos vai ser um grande abraço. O baianista de Maracos vai se recuperar pra toda a gente. É, galera, aqui é o baianista. É, é. Bairro de Petró, do Manaus, do Marcos, 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 do Marcos. É, aqui deu um baianino, meu irmão, e o Branco sou.